Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aqui para o nosso canal, quem você está vindo do vídeo? Hoje é domingo, estamos indo para o sítio, faz tempo que a gente não faz nenhum vídeo do sítio, né Bruno? Faz! E chuvinha aqui bem mansa, bem fininha, que dia que é hoje? 20? Acho que hoje é dia 20 de março, é 20 de março hoje, andando aqui pela cidade americana Antes de ir lá para o sítio, a gente vai passar a cuidar de umas cachorrinhas, que a pessoa foi viajar E a gente está passando lá para cuidar delas de manhã e à tarde, para pôr comida, por água e também tem o gato O Tork, inclusive ele tem um vídeo dele aqui no canal, de uma vez que ele precisou ser passado uma solda nele que ficou destruído Vou deixar aqui no... aqui em cima o... como chama? O card! O card do vídeo para vocês assistirem depois! Tendo a voz da caminhonete com a minha voz, com o barulho do motor E eu estou filmando, né? Ah! Corta! Aqui é o Jardim Botânico de Americana Qualquer dia a gente vai vir aqui dar uma volta e fazer um vídeo para vocês E ali ao lado tem o Parque Ecológico Bora lá! Alguém aí do... Coloca aí nos comentários se conhece a cidade de Americana Rumo à casa da Brenda e da Cristal Chegamos aqui para cuidar das meninas Essa é a Brenda, ó A Brenda já tem seus 17 anos Né? Eu tenho 17 anos Fala oi para o pessoal É... Minha mamãe foi viajar E a tia Manu veio cuidar de mim E essa é a Cristal, né Cristal? Cristal também já Ficou vários dias na clínica internada conosco Teve um probleminha de vesícula E o Thor apareceu Fala oi para o pessoal, Thor Oi Thor Tudo bem? Hein Thor? Não vai roubar da sua irmã Brenda, hein? Não vai roubar Ela come mais devagarzinho Ela é uma senhorinha Né? Ai, ai, ai Fala oi aí Agora vamos lá ver o papai do seu irmão Thor, né? Vamos lá Doguinhos tratados Agora vamos passar aqui e colocar trintão de diesel Olha lá pessoal 4,89 o etanol aqui 5,99 o diesel Quanto tá aí na sua cidade? Fala pra gente Bota aí o que você tá achando desse preço de combustível 5,99 5,99 Agora sim Abastecidos Rumo ao sítio Tratados porquinho Dos patos Vou mostrar pra vocês a minha manada de patos que dá lá atualmente E dos cavalos E dos cavalos Vamo que vamo Chegando no sítio pessoal Para lá na frente, ó Ó as doguinhas As doguinhas As doguinhas vêm nos encontrar Oi Sara Oi Lika Gosta aí Gosta aí Ah, está vindo atrás Não sei se dá para ver aí Segura aí pessoal Segura aí que a estrada está meio escuracada Aguenta aí no vídeo Chegamos no sítio Chuvinha boa Dona Sara E Dona Lica Não matou galinha hoje não, né? Vocês não mataram galinha hoje não, né? Ó Quem sabe do que se trata Quem sabe o que é isso Falha de fazer vassoura Vassoura É, não sei se o pessoal aí da cidade Hoje em dia essa geração Nutella Não conhece esse tipo de vassoura, né? De produto que Pelo menos aqui no interior o pessoal gosta bastante De varrer calçada, varrer quintal Com essas vassouronas aqui de De palha Vamos dar uma olhada nas abelhas Se elas estão trabalhando hoje ou estão quietinhas Tem uma ali na portinha Uhul Mas pelo menos tá Pelo jeito tá meio devagar hoje O trabalho aqui da Das abelhinhas Hora do papá, né? Porquinhos Hora do papá, né? Porquinhos Hora da comida Olha Olha os patinhos Todos esperando Encolhidos, tá chovendo, né? Parece que tá com menos pato Ela tá com menos pato Menos pato Parece que tinha mais Olha Estão escondidos por conta da chuva Olha Olha lá o galão Olha o gatinho O gatinho que arrumamos aqui Calma, amor Amor Vem cá Ele é um pouquinho arisco ainda, judiação Foi pego da rua Não tinha muito contato com pessoas Hora da comida Gente Olha o nosso look de hoje Não repara não Eu só filmei suas pernas Sem querer, foi Eu precisava filmar os patos Pessoal, tá fazendo muito calor aqui E aí Como a gente só vinha pra pôr comida, né? A gente decidiu Vamos de short A gente coloca a bota só pra não Não encher os pés de barro, né? Por fim, pra falar a verdade Já tô sentindo frio Tá bom Tá escutando os pintinhos? Ah, ali, ó Tem uma galinha com pintinho ali, ó É, pataiada Vamos comer, pataiada É Olha essa água, pessoal Eles Colocam a Eles pegam a comida muitas vezes E molha na água pra se alimentar Às vezes Às vezes a gente até coloca aqui a A A água junto com a comida Mas hoje tá chovendo, né? Então, ó lá, enche o bico E vem na água Esse aqui é deficiente, ó Que judiação Desse patinho Não tem uma perninha torta Não tem uma perninha torta Tá levantada Não dá pra ver agora Ó lá Deu pra ver, viu? Gente, a chuva tá gelada Deixa eu me esconder aqui Uma quantidade de abóbora também Pra gente dar aí pros porcos E agora eu vou preparar o trato deles Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje Cavalinhos tratados Patinhos tratados Porquinhos tratados Deixe seu like aí Se inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau